Como é meu parceiro, você tá falando que eu pareço o Bruno Henrique do Flamengo? Você tá de sacanagem? Ele é meu irmão. Ele é teu irmão, velho? Ô Bruno, vem cá, fala com os caras aqui, eles estão acreditando. E aí, rapaziada, beleza? Tá de boa? Opa, suave, Bruno Henrique, dá autógrafo. Dá autógrafo aí. É, rapaziada, vou ali jogar uma pelada, agora eu volto aí. Eu sou rapaziada, meu irmão. Sou o líder da partida, tá, você tem que me seguir pra não ganhar, vamos lá. Vamos jogar essa aqui, eu tô maluco, tá? O Bruno Henrique vai chutar a cabeça do... Corrita, posto. Recarregando. Não, não, não. Cuidado, cuidado, cuidado. Corrita, recarregando. Olha a cura. Posso salvar. Desce ligado. Vou salvar, vai, Bruno Henrique. Acelera, rapaz. Putz, maluco, velho. Último jogador aqui. Que isso, rapaz, soideira. O cara me matou usando o E, velho. Como assim? Tá entrado. E prontão. Eco. Ih, essa aqui é ranking, né? Vixi. Vambora, gente. Vai dar certo. Recarregando. Vai, já tá, rapaz. Com certeza. Bora, rapazão. Granada. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vamos virar, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vira, 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 vira. Tô carregando. Pô, se eu paro minha arma, mano. Palhaçada, hein? Corre, 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 corre. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. Um, dois, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Um, dois, seis, sete. Planta, 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 planta aqui o Joy. Planta aqui o Joy. Eu sei, hein, Bruno. Eu sei. Bora com o Joy. Bora com o Joy. Putz. Só segura, só segura. Saiba que vocês estão aí já, hein? Cuidado. Tem lá no final. Tem céu. Boa. Calma, calma. Só calma, só calma. Que isso, irmão? Que isso? Boa, boa. Boa, boa, boa. É isso que o Joy. Boa, que o Joy. Bora, periquita. O récord só comete. Periquita. É o papai delgato. Alguém compra pra mim aí uma xerife. Eu sou de um apê. Valeu. Agradecido. Vai dar tudo certo, hein? Eu não lembro de ter falado isso, não. Mata, sim, quem fala aqui. Você aproveitei com a jane. Calma aí. Mota e joga. Valeu a porta. Vai se placar. Vai se placar. Vai se placar. Vai se placar. Tu viu, não? Eu olhei aí, assim, tinha uns meninos jogando lá. O resto é um inimigo. Granada! Qual a granada aí, rapaz? Na cabeça do... Que isso? Deixaram matar um. Deixaram matar um até agora. Ô, Renan, você quer jogar sozinho, Renan? Renan quer jogar sozinho lá, gente. Ó, matou todo mundo. Eu tô jogando mal, velho. É sorte, é sorte. Vamos lá, gente. Tomando meu cervejinho aqui. Ó, dá aqui. É o meu sinal. Correta postos. Bora virar, tio. Vira, vira, vira. Tomando a visão. Vira, 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 vira. Putz, aqui. Putz, cara, que vacilo. Quero mais jogar de OP. Ult pronta. Atrai-tele. Achei um. Enterrei. O último jogador vindo. Tá aqui, esses parasitas não pa... Gastar, der. Lá vai cá. Lá vai cá. Não quero mais usar OP também. Calma, calma, calma. Não resiste, fuga. Calma, calma, calma. Spike no chão. Que isso? É. Alveres aí, a ult tá pronta. Se der certo, eu vou tomar. Último jogador vivo. Ó, dei ganhar. É, bó. Eles não vêm no Spike. Spike planta cobertura a caminho. Cobertura a caminho. Pega. Também. Também. Ganhar. Ihu. Boa. Tá dar uma pista aí. Nenhum dos meus trecos deu pau. Bora comemorar. Vambora. Eu acho que a gente é mais, hein. Mas vocês não deixam matar um. Vou ligar o hack aqui que vocês vão ver, tá? Bora. Amarra. Cuidado que a reina vai jogar a granada aqui de nós. Já tô ligado. Por favor, falta um grito. Ah, calma aí. A reina não, a Sage. A Reis. Isso. Trasada, trasada. Buxa não. Calma. Calma. Cortando a visão. Voltagem iniciada. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Puts, vocês não viram a Raze, cara? Spike no chão. Spike no chão, A. Vira. Spike comigo. Vem, vem. Que isso, irmão? Você não matará, meus aliados. Restam 30 segundos. Mano. Último jogador vivo. Exterminei. Só um bom e velho yaka entre a gente e a vitória. Vambora. Cara, que merda, hein. Não tô focado hoje. O que aconteceu? Aqui. Mas vai dar certo. Não precisa comprar, não, tio. Coma lá. Eita, a porta. Granada. Recarregando. Spike no chão. Tem meio aqui. Tô vindo no meio. Tomando a visão. Inimigo no meio. Foda. Tá foda, tá foda, tá foda. Tem parede da seja. Tem parede, tem parede. Dá pra gente ir pelo ar. Eu vou esmantar a parede da seja. Meio ar. Não a seja, ela bota a parede e fica em cima. Ela fica em cima, dá um pulo e tenta levar alguém. Não deles. Não, mas eu bango ela. Aí cês vêm pra ali. Espera aí. Vai. Recarregando. Taca aí, tá cair, tá cair. Bom, tem raposo. Vai no chão. Meio. Inimigo no mar. Ulti pronto. Só um braço lançando. Atrás dele. Vai plantar. Vai faltar. Vai faltando. Ah, é melhor fugirem. Taca aí, tá cair, tá cair. Pode tacar. Tem pra mim. Não, se vem tomar, se vem tomar, se vem tomar. Putz, viajei, mano. Viajei. Gasta um inimigo. Só segura. Último jogador. Putz, cara. Se o sócio não fosse eu, você não matava. Verdade, mano. Todos tiram o sarro da eficiência alemã. Ha, ha. Isso. E mesmo, enquanto usa as coisas que eu... Comprei pra mim, mano. Valeu, pai. Engenheiro mata. Pede uma... Uma Bulldog. Vambora. Vou fazer, Lange. Pede. Estou com a Spike. Não gosto de ficar com a Spike. Tomando a visão. Tô com medo. Inicorçando a visão. Quebra a parede que eu vou... Calma. Ninguém? Vem ver, vem ver, vem ver. Magistrado. Cê é louco, irmão. Eu sou para a player. Cê é louco, trota. Vamos, time. Bora tocar o... Cuidado, eles vêm pela P aqui. Tomando a visão. Recarregando. Granada. Lá vai fogo. Fuma. Sem carga. Dois no meio. Agora onde mudou? Nem havia... Vai faltar. Inimigo no ar. Lá vai cá. As duas estavam no meio. Lá vai cá. Fuma. Dá a cor ver pra eles. Tanto aqui. Pincel. Vai, plantada. Inimigo no ar. Recarregando. Recarregando. O resto é um inimigo. Vai embora. Não. Eles não têm uma única vida... Cê é louco. Quando o cara é pró, é pró, hein. Mas é muito bom, irmão. Isso sim. Bora, Belmi. No chiu. Xa, Spike tá na ar, irmão. Voltagem iniciada. Confinamento destruído. Porta, Spike no bolo. Spike no chão. Pode ter mesmo. Tem aqui. Não é nada. Calma, calma. Último jogador vivo. Putz, cara. Nervoseei. Última rodada antes da troca. Larga pra mim. Se alguém tiver dinheiro sobrando, compra uma... Valeu. Xerife. Aí. Tentar pegar alguém desse meio aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Putz, cara. Nunca mais pega essa bosta. Reis tá no... Sage tá no meio aí de OP, hein. Aqui. E aí, vocês que vão pra onde? Pra B? Não tem como. Recarregando. Eles vão beber. Tudo meu. Mercado foi. Passa. Tem mercado, tem mercado. Spike no chão. Plante, plante, plante. Deve ser mercado. Fecha a porta. Spike plantada. Que isso, irmão. Que isso. Que partida de qualidade. Troca de lado. Eu tomo conta de saber, tá? Fica tranquilinho. Eu e a Killjoy. Correta a bosta. Tem moral de olhar meio lá? É nóis. Tizu. Tizu, né? Acelera. Mete a mão na cara, você sem vergonha. Deixa ele falar assim com você, não. Se eu pudesse falar alguma coisa, é claro. Come, amigo. Não, para com essas coisas, cara. Pô, ele já comentou no meu vídeo, sabia? Aham. Sonada. Isso é pouco, mano. É A, né? É. Alguma néboa não deixou matar. Spike plantado. Granada. Recarregando. Olha, uma graçada. Tá embaixo, ó. Sem vida. Tá embaixo aqui, ó. Tô com pouca... Toma atenção, hein? Gastão, ínimo. Boa. Cara, uma coisa que eu descobri. Não compensa ficar aqui embaixo, né? Aqui é muita bucha, cara. Olha nos inimigos. Depende, mano. Às vezes dá certo. Se o cara souber a suposição, não vale. Mas se o cara não souber, vale a pena você ficar atrás daquela caixa ali. Nossa, exclusão, hein? Bora com o Joy, mesma coisa, hein? Colocando vigia. Acelera. Instalando o larmobor. Instalando o granado expande. Instalando o granado expande. Bombinho já foi. Tudo meio, meu Deus. Jardim, jardim, jardim. O céu. Inimigo no ar. Recarregando. Granada! Corta, um inimigo. Embaixo do irmão. Espaço do ar. Reice da equipe. Que reice, irmão? Recarregando. Aonde vés? Bora fazer... Não quero ir marchar. Tem marchar no chão. O que é? O gato é meu primo, quer ver? Oi, o gato, vem cá. E aí, rapaziada, beleza? Beleza, mano. Falou. Aí, pessoal, o gato é meu primo, pô. Vem sempre. Eu aqui, presentei o YouTube pra ele. Pega ele. Cortando a visão. Inimigo no meio. Tomando a visão. Skyling da... Plantando o ar. Putz, cê tô deixando o ar aberto. Spike plantar. Recarregando. Eu vou lá na A com meu parceiro. Porque ninguém me respeita nessa casa. Cá, 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 cá. Pronto, agora é B. E meia. Spike plantar. Não é nada. Último jogador vivo. Putz. Pronto, agora eu não quero ir mais lá, não. Tá, o gato, você vê? Não ligo. Tô aí até hoje. O canal foi monetizado. Então, acho que não. Você ganhou muito dinheiro com o canal? Eu ganho nada, eu sou pobre. Mas ontem eu comprei uma BMW, uma Lamborghini e uma Porsche. Só tudo ontem. Cara, ganhei pouquinho, né? É. Ô, louco, todo mundo aqui. Nós é zico. Ai, tem que eu ganho no meio, pelo menos. Fechou. É A, né? Virando. Lá vai, cara. Spike plantada. Granada! Putz, cara. Resistação. Tomando a visão. Último jogador vivo. Ixi, ixi, ixi. Cê é louco, cachorro-eira? Fogo? Será que eu tenho dinheiro pra comprar uma OP? Não. Não tenho. Eu vou na A com meu parceiro lá. Tá com a cor e se eles gritam que eu volto correndo. Ele tá entrando por aí, homem? Cara, eu posso analisar. Vamos botar eles pra correr. Deixa a Rina no meio. No meio não tem ninguém olhando. Pega ele. Lá vai, fogo! Cê é louco, irmão. Spike plantado. Cobertura. Bora, vai, vai. Esse barbedor é destruído. Granada! Tem um de cada lado. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Essas costas. Próximo jogador vivo. Tem garagem. Putz, cara. Os caras conseguem alcançar nós, irmão. Quem falou alguma coisa? Os ouvidos estão zuninhos. Eu não sei. Vou agarrar eles. Aí é tudo. Bora. Ficar com você na onde? Ficar com você na B, né? É B. Calma aí. Se tiver alguém, nós fala. Bombinho já foi. Caraca! Vai, 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 vai. Vou olhar meio. Tô sem vida. Reis, eu tenho cura, Reis. Calma aí. Spike no chão, meio. Lá vai, tá. Lá vai, tá. Recarregou. B, B, B. Restam 30 segundos. Recarregou. Ele lutou, né? Spike no chão, meio. Quadrado. É B. É melhor fugir, hein? É B. Restam 10 segundos. Planta não, planta não, planta não. Planta não, planta não. Spike plantada. Putz. Não dá tempo. Tem vocês dois. É só jogar junto. Espera a Reis aí. Sozinho. Eles vão servir. Último jogador. Putz. Caralho! Ah, não, cara. Por favor. A Reis tá vindo pelo meio aquela hora. Cuidado aí. Instalando alarma ao bom. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Quatro. Vamos lá. Montagem iniciada. Inimigo novo. Muita apostas. Granadas! Gente, velho. Conta na visão. Spike plantada. Recarregando. Vou pegar um monte. Lá vai cá. Lá vai cá. Recarregando. Lá vai. Resta um inimigo. Embaixo da mão. Desarmando. Foda. Mais explosão. Uhul, marmotão. Granão. Uma ajudinha. Caiada. Muita apostas. Mais um. Alarmo. Vou ao ataque. Ali. Vou tentar esconder ali de doze e levar uns dois. Pondinhas a pouco. É aqui. Granada. Não to sé. Putz, cara. Encontrei. Lá vai cá. Lá vai cá. Futando bomb. Spike plantado. Cortando a bicicleta. Ai. Garagem. Fute de fuga. Último jogador. Fute de fuga. Xiii. Ué. Cê é louco. Jogou demais, irmão. Tá foda mesmo. Chegou lá. As coisas sem grana. Só de xerife. Fazer um eco pra nós economizar pro próximo. Acho que já tem algo. Só porque se a gente perder esse aqui, né? Não vai ter grande. Vai perder o jogo. Eco. Feito eco. Instalando granada. Instalando granada. Vou jogar a granada logo de primeira. E aí? É meio. Ouvi meio. Vai nada. Putz. Caraca, velho. É B, né? Não. Você tava indo em direção B. Tem meio. Tem B. Boa. Spike tá. Spike tá. Spike no chão. Ó seu. Ó a costa aí. Costa. Boa. Você não matará meus aliados. Olha lá. Ela reviveu, cara. Irmão. É melhor fugirem. Ixi, Maria. Tem que quebrar esse trem dela. Esconde, 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 esconde. Cestam 30 segundos. Lá, vou com o cavalo. Spike. Descassa um inimigo. Tá tendo bomb, gente. Jardim, já vai subir. Boa. Rapaz, tô ficando nervoso. Partida de maluco. Reconômico. Fizemos o econômico top, hein? Vocês vão... Eu vou no ar aqui com o home. Granada. É, é, é. Putz, cara. Que merda, mano. Tizziu, cadê você, Tizziu? Tizziu. Que isso? Que o Johnny... Tô virando de novo, será? Não, tem que... Morrer, tá bom. Calma, relaxa, não virando. Cestam 30 segundos. 3D2, 3D2. Confio. Joga na cama. O tempo é nosso. Domina o bomb, hein? Tá, 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 tá. Tá plantando B, tá plantando B. Spike plantado. Tá B, tá B, perdão. Os dois tá caindo pra dentro do bomb. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Púltimo jogador. Putz, cara. Doideira, mano. Partida de maluco. Troca de lado. Partida de louco. Provação. E aí, vamos onde? B que o jovem tá lá. Vamos na onde, gente? Meio Deus derrubar, hein? Meio o quê? Meio o quê? Ah, a Sage vai tá com a parede. Meio B, meio B, meio B. E a rede pode tá... Bora por aqui, homem. Bora entrar, bora entrar. Entrar? É, viram pro A. Bora, bora. Peguei um. Tomando a visão. Tem dois aqui comigo, tá? Dois. Já planta, já planta. Planta, planta, planta. Céu. Cesta um, inimigo. Tá na onde? Pode tá aqui comigo, mas de novo. Dois. Só mais um. Só mais um. Só ganha. Que é isso, mano? Ultimamente só tô pegando partidas doideiras. Começamos do Zé. E aí, vai ser como? Que vai na onde? Bora separar certinho. Que o jovem foi na A, então vou aqui na B. Vai ao meio e vem o... Vem Tzio comigo, Tzio. Tzio tá... Putz. Não sei. Mentira, eu ajudo. Continho da foto. É B, é B. Lá vai cá. Lá vai cá. Tem A também? Não sei se fez barulho aqui fake. Não, é B. Cuidado mesmo. O João está atuado, tá? O João está atuado. O que a gente fez aqui? Spike e plantada. Aí é A, putz, cara. Putz, cara. Último jogador vivo. Pô, esse QZ tá fazendo falta, hein, mano. Que Z. Lá vai fogo! Não, mano. Essa área aqui era B, velho. Ah, mas tinha gente no B. Mas você não vira rápido não, seu joi Você tem que picar de âncora E aí, continua Não empata, pô, nós tá com a menos, véi É verdade, aí seria bom nós empatar Melhor entregá-las Na próxima empata, então Por que que o joi? Vai ter, vai ter Poxa, que é isso? Tomando a visão Cuida a costa, seu joi Não abre bomba não Inimigo no meio Granada A ult não tá pronta Spike no chão, B Tem vida, vira, vira Sem vida, acho que tem alguém aqui Ajuda a Raze Tem bomba não, Dodd Tem as bombinhas pra pular Bora, pelo meio Restam 30 segundos Spike no chão, A Restam 10 segundos Bora tentar ganhar pra empatar Vou arriscar o P Você não vira quando a gente falar O Remi tem que cuidar desse bomba aí Uma vez invadiram e não tinha ninguém Você é sentinela Nada B por enquanto Pode ser fake Era fake E aí, como tá aí? Viro? Quando você falar vira, eu viro Restam 30 segundos Meio, tá indo pro... Eles tem 20 segundos Vou entrar pro B Vem B mesmo Entraram B Putz cara, olha só onde ela tava ali Ela tá lá na garagem Tem meio também, eu acho a nomeia parceira Ela tava daquela segunda janelinha lá em cima Não, 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 lá dentro Último jogador vivo No final É, aí não Putz cara É nóis rapaziada Que isso mano Jogamos com a Mendes Essa partida foi doida Em sério Louco Eu sou eu Eu sou eu